Foram 35 anos de atuação nos consultórios e centros cirúrgicos do Hospital Materno-Infantil. Aqui no hospital, o cirurgião pediátrico fez milhares de atendimentos de hemangiomas, tumores provocados por má formação vascular e 20 cirurgias de separação de gêmeos siameses. Todos os casos atendidos pelo Sistema Único de Saúde. O primeiro e mais emblemático caso foi o das irmãs Larissa e Lohane, que mobilizou o trabalho de uma equipe multidisciplinar em mais de 10 horas de cirurgia no ano 2000. Ainda hoje, uma das irmãs, a Larissa, mantém contato próximo com o médico que transformou a vida dela. Oi, doutor Jacare, você sumiu de mim, né? Estou aqui tentando tirar a minha habilitação, mas eu vou passar se Deus quiser, né? Saudade de você. O médico concursado pelo Estado encerra a carreira na unidade. No último dia, se despediu de colegas da enfermaria, do centro cirúrgico e das UTIs. Conheci doutor Zacarias em 2019, né? Quando eu ganhei Laura e Laís. No início, pra mim, foi bem, assim, bem doloroso, que eu não imaginava, não sabia o que ia acontecer, né? E ele foi, assim, bastante compreensivo, né? Mas graças a Deus, fez a cirurgia, deu tudo certo. Ela tá aqui, Laís e Laura aqui dormindo. Em momento algum, ele mandou a gente. Ele visitava, ele ligava, ele mandava mensagem, porque não era só o que ia trazer pra ele, mas ele encara a situação como ser humano, não como médico, mas como ser humano. Esse, certamente, é um outro momento muito simbólico, muito marcante pro doutor Zacarias Kalil, nesse último dia de trabalho no Hospital Materno Infantil, nesse momento de despedida. Ele veio ao armário, que ele usou por 35 anos, recolher aí alguns equipamentos, objetos que ele usou ao longo da carreira aqui dentro do hospital. O que é que tem aí? Tem esse sapato, né? Esse aqui é muito importante, né? Porque faz parte da nossa vida aqui dentro. O médico encerra o atendimento no hospital, mas não deixa a medicina. A partir de janeiro, Zacarias Kalil passa a atender novos casos de separação de gêmeos siameses no novo Hospital do Estado, dedicado à criança e ao adolescente, o antigo H-Camp. A pediatria vai sofrer um upgrade muito grande. Eu estive lá no hospital, fiquei maravilhado com o que nós vimos, que é o que a população de Goiás merece, a pediatria merece, ela precisa disso. Só de UTI, são 30 leitos de UTI pediátrica, são dois tomógrafos. O equipamento nosso, a laser, vai ser transferido para lá. Já temos a cirurgia programada aí, de separação de siameses para o ano, no ano que vem. O materno infantil também vai mudar e passar a atender apenas mulheres e recém-nascidos. Referência com obstetrícia, de alto risco, ginecologia e também terapia intensiva neonatal, onde as mães dão à luz, é claro que as crianças com dificuldade têm que ficar aqui. Com a sensação de dever cumprido, o cirurgião parte para uma nova etapa de atendimento na saúde pública. Sou mãe da gêmea seamesa, a Eloá e Valentina, e a Kaila, de seis anos. Venho agradecer ao doutor Zacarias Calil, pelo ter atendido a gente no materno infantil até hoje. E a gente vai continuar o andamento em outro hospital. Elas estão hoje aqui com dois aninhos e logo, logo, elas, se Deus quiser, vão fazer a cirurgia de separação.